E na cidade de Alpercata, um homem de 40 anos foi assassinado e teve o corpo incendiado na noite desta terça-feira. Segundo a perícia, Edmar Norino de Freitas foi atingido com mais de cinco tiros. A polícia procura pelos suspeitos da ação criminosa. Miguel Brás está de volta com os detalhes. Exatamente, Camila, este caso foi no bairro Cidade Nova. A princípio, a polícia militar havia sido acionada para uma ocorrência de homicídio. Uma equipe foi deslocada e encontrou a vítima em chamas e com algumas perfurações provocadas por disparos de arma de fogo. O corpo estava nos fundos da casa da vítima. De acordo com a polícia militar, testemunhas contaram que por volta de 11h15 da noite, escutaram um barulho brusco na BR-116, a poucos metros da residência da vítima. A área foi isolada até a chegada da polícia civil para os trabalhos de perícia. Após todos os procedimentos, foram constatadas pelo menos seis perfurações na região do rosto. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Governador Valadares. Os levantamentos da polícia militar indicam que a motivação para este crime pode estar relacionada com dívidas de tráfico de drogas. Os suspeitos ainda estão sendo procurados pela polícia. Eu volto com você, Camila. Obrigada pelas informações, Miguel. E quem tiver informações sobre esse crime pode entrar em contato com a polícia através do 180 ou pelo 191.